Eu tô treinando o meu corpo pra botar minha mente em forma Eu tô treinando o meu corpo pra botar minha mente em forma Eu tô treinando o meu corpo pra botar minha mente em forma Eu tô treinando o meu corpo pra botar minha mente em forma Eu tô treinando o meu corpo pra botar minha mente em forma Eu tô treinando o meu corpo pra botar minha mente em forma O psico deve sempre estar bem pra abraçar e beijar ou até me receber alguém Galera animada aqui na academia adrenalina fluindo a pena auxiliando a autoestima Esculpindo o corpo aqui fortalecendo o músculo ali Treinamento físico aumentando a resistência Aeróbia na aeróbia condicionando a elasticidade toda sua massa corpórea Pra andar pelo campo e desfila pela cidade Show sedentarismo outro show na ansiedade Aqui o corpo é satio cheio de disponibilidade E se você ficar parado o professor logo grita Foco no objetivo Foco, 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 foco em seu objetivo Foco, 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 foco em seu objetivo Foco, 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 foco em seu objetivo Foco, foco, foco Eu tô treinando o meu corpo Foco, 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 foco Eu tô treinando, minha mente pra botar forma Terapia cognitiva, comportamental Tô treinando a minha mente pra medir meu corpo em forma Tô treinando o meu corpo pra botar em forma a minha mente O bem-estar me leva até a academia O bem-estar me condiciona pra malhar O bem-estar me concentra pra treinar O bem-estar até me induz a pedalar O professor auxilia o seu corpo, vai se modelando Aquela área em que tá mais desejando Quem tá malhando por aqui tá esculpindo seu corpo sim Quem tá treinando por ali ficou mais leve pra agir Malhando perco o peso, treinando ver o modelo Malhando perco o peso, treinando ver o modelo Malhando perco o peso e treinando ver o modelo Aê, aê, aê Aê, aê Aê Ai Aldeia Ai 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 Cara dei, capoeiro, jiu-jitsu, boxe, moe, moe Cara dei, capoeiro, jiu-jitsu, boxe, 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 moe Musculação To treinando Musculação Musculação Musculação